Enigma do Oriente De hoje pra vocês, tá bom? Quero lembrar vocês, pra você que quer Participar da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá? WhatsApp é o 21, né? 655 6776 21, 98, 655 6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de Trabalhos espirituais, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Recado dos seus mentores espirituais Opção 1 Dona Maria Padilha Opção 2 Mãe Emanjá Opção 3 Mãe Emanjá Opção 4 Mãe Oxum Mentaliza a sua vida Mentaliza os seus caminhos E vamos descobrir agora Quais são os recados dos mentores Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo E eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu a opção número 1 Dona Maria Padilha, pessoal Recado dos seus mentores espirituais Lembrando que é uma tiragem Pra várias energias Portanto, se não combinar com a sua Faça uma consulta particular, ok? Vamos ver com a Dona Maria Padilha Qual o recado Dos seus mentores hoje pra você Gratidão a todas as pessoas Que estão se inscrevendo no canal Todas as pessoas que estão dando seu like Estão contribuindo, tá? Muita gente assiste Mas pouca gente se inscreve Gratidão, pessoal Salve Dona Maria Padilha Qual o recado pra sua vida? Recado dos seus mentores espirituais O que a Dona Maria Padilha tem pra te dizer? Então, pessoal Pra você que escolheu a opção número 1 Da Dona Maria Padilha O que a Dona Maria Padilha tem pra te dizer? Vamos lá, pessoal A Dona Maria Padilha pede pra você Ter equilíbrio hoje, pessoal É um momento de você ter equilíbrio Por quê? Porque você vai resolver Qualquer situação que estiver sendo ruim pra você A Dona Maria Padilha fala pra você Que você tem que confiar mais em você Confia mais em você Que você vai crescer muito Você vai ter uma capacidade Realmente De resolução na sua vida Muito grande Por quê? Porque você tem uma proteção muito grande Da espiritualidade Ela manda te falar Que quem te fez mal Irá se arrepender Quem te prejudicou Irá se arrepender Ela fala isso muito claro aqui Pra você ter confiança em você Pra você realmente ter A noção que a sua situação Haverá uma evolução Aonde você vai conseguir sim Passar por cima de qualquer obstáculo Que estiver te atrapalhando nesse momento Dona Maria Padilha está te dizendo que Muitos aqui estão passando por uma separação Outros por outro tipo de decepção Foram enganadas Traídas por amigos Amigos Ou estão sendo até julgadas Por coisas que não fizeram Mas a Dona Maria Padilha fala Que quem está te fazendo mal Irá se arrepender Porque a justiça vai ser feita Entenda isso, tá? Aqui Preste atenção Dona Maria Padilha fala pra você o seguinte Você vai alcançar seu objetivo tão sonhado Você vai conseguir colher Tudo aquilo que você quer colher Na área amorosa Se você está vendo essa tiragem Você está separado de quem você gosta Houve uma separação Houve um afastamento Dona Maria Padilha fala pra você Que essa pessoa vai se arrepender Vai vir nas suas mãos novamente Essa pessoa volta pros seus caminhos E você vai escolher O que você vai querer Você que vai Você que vai decidir O que vai ser feito Porque essa situação Haverá uma transformação Haverá uma justiça nessa situação Não se preocupe Tá? Fique tranquilo Fique tranquilo Que você que vai dar as cartas nessa situação E essa pessoa volta Mais apaixonada do que você imagina Vai se arrepender E vai voltar correndo Pra você Dar continuidade à sua família Ou pra você construir A sua família com essa pessoa Adapte a sua situação Mas o mais importante aqui É que vem alegrias nos seus caminhos Vem felicidade Você vai ter triunfo ainda Na vida afetiva Tá? É chegado o momento Onde você tem que aprender A confiar na espiritualidade E a confiar em você Porque você veio nesse mundo Pra ser feliz Logo, logo Maria Padilha fala Que você vai ter notícia Dessa pessoa Porque essa pessoa Ela é muito apegada a você E não vai conseguir Levar a vida dela pra frente Sem você Aqui haverá uma reconciliação Aqui é É certo isso Acalma o seu coração Você que está se sentindo Abandonada Triste Acalma o seu coração Que a dona Maria Padilha Está dizendo Que essa pessoa Não vai conseguir Seguir a vida dela Vai voltar Para os seus caminhos Totalmente arrependida Tá? Ou arrependida Volta Contando que as coisas Não deram certo Volta arrependida Essa pessoa Que vai sim Te procurar Sente ciúme De você E volta Te dando A tão sonhada Estabilidade Que você deseja Ou seja Você e essa pessoa Ainda vão ter Uma chance No amor Haverá um compromisso Onde você vai ter Uma reconciliação Com o êxito Tá? Vem uma estabilidade Quatro cartas Falando de reconciliação Então Haverá reconciliação Entendeu? E pra você Que está passando Um outro problema Fora da área amorosa Aqui fala Que haverá uma justiça Pra você confiar Na espiritualidade Que você vai ser sim Glorificada Você vai ter essa vitória Você não vai sair Injustiçado De uma situação Possivelmente De uma situação De defamação Aqui Dona Maria Padilha Fala que a espiritualidade Está com você Você não está só Basta você Confiar mais Acreditar mais Parar de sentir pena De si mesmo Entendeu? Faça um banhozinho De boldo Faz um banho De sal grosso Levanta essa cabeça Acenda um incenso Na sua casa Aí Pra as coisas melhorarem Entendeu? Bota um incenso De rosa branca Se movimente Também Para que a sua vida Possa sim Alavancar Ficar chorando A Maria Padilha Fala que não vai Melhorar nada Os seus caminhos Tá bom? A dica está aí Pra você Abra a sua mente Se fortaleça E sim Você nasceu Pra ser um vencedor Você nasceu Pra ser uma vencedora Então portanto Pare de se sentir Menos do que você é Você não é Você veio aqui Pra brilhar Bota na tua mente isso Ao recado Da Dona Maria Padilha Por aventura Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Coloque o seu nome Pra corrente de oração Coloque o nome Da pessoa que você gosta Coloque os seus objetivos Coloque sete pedidos Da Dona Maria Padilha Garanto que um desses sete Vai acontecer Porque eu confio demais Na Dona Maria Padilha Tá bom? Lembrando a vocês Tá? Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 2198-655-6776 Pessoal É o WhatsApp Da promoção Você chama E você participa Direto da promoção A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Quero mandar Alô agora Para as pessoas Que participam Do canal As pessoas Que estão sempre Aqui No nosso canal Diariamente Talvez seja O único canal Que mande alô Não sei se tem outro Mas eu faço Em respeito A vocês Que estão sempre aqui Assim como Ezequiel Magno A Técia Oliveira Quero mandar Alô para Joaquim da Silva Rosemary Pereira Maria Neudilene Andréia Ribeiro Jamile Souza Irene Freire Wilton Barbosa Bastante homens Participando Né gente? Rosana Alves Francisca Nóbrega Arlete Souza Todas essas pessoas Estão aqui No canal Enigma do Oriente Inclusive A Rosa Marlene do Carmo Que está Todos os dias Aqui Valeu Rosa Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos para a opção 2 Da dona Dona não Da poderosa Mãe Iemanjá Tá? Para você Que confia Na Iemanjá Para você Que confia Nessa força Nessa energia Maravilhosa Vamos ver Qual é o recado Dos seus mentores Espirituais Hoje Para a sua vida Mentaliza Por favor Vamos ver Aqui Qual é o recado Do seu mentor Espiritual Lembrando Você está No canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver Recado Dos seus mentores Espirituais Traz Traz a energia Dessa pessoa Para cá Traz a sua Sua energia Tire um tempinho Agora Se conecte Com a sua espiritualidade Vamos juntos Descobrir Quais são os recados Para você Do seu mentor A doiar Salve a força Da senhora Recado Estamos conseguindo Cada dos seus mentores Que você vai conseguir Que você vai conseguir Se engravidar Que você vai ter Essa gravidez Essa gravidez Vai selar ainda mais O amor de vocês Vai renovar as coisas É o que você queria Mas já falando Que você vai conseguir Tá Chegou o momento Onde você vai engravidar Você vai sim Ter essa boa notícia Que vai te deixar Muito feliz Muitos de vocês Estavam esperando Bastante isso Né gente Uma irmã já fala Que você vai ter Essa transição aí Esse dom maravilhoso Esse momento Maravilhoso Na sua vida Parabéns pra você O outro recado Que a mãe já manda Falar aqui É o seguinte Você que quer Quer muito Viver esse grande amor Você vai conseguir Viver Esse grande amor Por quê? Há sentimento Verdadeiro aqui Entre vocês Essa pessoa aqui É uma pessoa Ela pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Você é mais elevado Do que essa pessoa Mas sim Vocês vão viver Esse relacionamento É um relacionamento Que vai trazer benefícios Pra você Tanto na área amorosa Como na estabilidade Você necessita De uma pessoa Como essa pessoa é E isso vai ser conduzido Isso vai ser feito Essa pessoa Ela vai te convidar Pra fazer uma viagem Ou vai ter que fazer Uma viagem Pra poder te ver Pra maioria das pessoas aqui Pra muitos Essa pessoa É uma pessoa Que se afastou Pela mente Mas eu vejo Que ela se aproxima De novo Com muito amor Com muito desejo Vejo você tendo vitórias Com essa pessoa Eu vejo você tendo sucesso E essa pessoa Reconhecendo O amor que você sente E retribuindo O seu amor também Porque Essa pessoa Tem muito amor por você Adapte a sua situação Tá pessoal Aqui Você vai vivenciar A sua vida Essa pessoa Essa pessoa retorna Retorna com mais amor Do que saiu Parece que você estava À espera desse amor Não é? E vai ter uma renovação Nesse ciclo entre vocês Um amor do passado Voltando pra sua vida Uma pessoa que não queria Saber de você Agora volta Passar pros seus caminhos Com muito amor Pra quem quer um novo amor Chegando uma pessoa Na sua vida Que vai se encantar Por você De uma maneira Como ninguém nunca Se encantou Essa pessoa vai te surpreender Você vai conhecer Essa pessoa Do nada E essa pessoa Vai se encantar Com você Vai ser Tipo aquilo Que o pessoal Acha que é impossível Vai ser uma amizade E logo vai virar um romance Assim Amor à primeira vista Vai ser uma harmonia Vai ser uma contemplação Vocês vão combinar tanto Que isso vai ser assustador Pessoas vão te criticar Porém A espiritualidade fala Pra você se jogar Nesse relacionamento Porque É a pessoa Que você tanto esperava Que você vai conhecer Essa pessoa De uma maneira Inlusitável Que vai trazer Muito Mas muita Felicidade Pra sua vida Por quê? O lado espiritual Entende que já chegou A hora de você viver Um amor verdadeiro Então aqui Pra quem quer O regresso de alguém Essa pessoa vai regressar Pra quem quer engravidar Haverá sim Uma gravidez E para novo amor Vem um amor Que vai te trazer Uma estabilidade Vitória Sucesso Uma grande transformação Está vindo pra você O seu parceiro Ou a sua parceira De vida Uma pessoa Que vai fazer Total diferença Na sua vida Tá? Adapte a sua situação Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Essa foi a opção Dois Da Mãe Manjá Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você gosta O nome das pessoas Que você ama E coloque seus pedidos Para que a Mãe Manjá Traga pra você Tudo que é seu Por merecimento Lembrando a vocês Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver Gravação de áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp é o 2198-655-67-76 Nós somos do canal Enigma do Oriente Quero mandar um alô Para Luísa Gomes Mandar um alô Para Lady Jângela Mandar um alô Para... Para quem? Para quem? Elisa Moreira Jaciara Apê Rosângela Rosa Caminha... Caminha Moranguinho Não, Caminha Maguinho Elisa Moreira Ana Cláudia Dulcinea Silva Solange Magnelli Ana Vieira Hilda Gonçalves Maria Evangelina Joyce Ellen Cristina Edna Zé Silva Vilma Souza Amanda Gomes E Carmelina Jesus Todas essas pessoinhas Estão ligadas no nosso canal Enigma do Oriente Eu sou grato a todas elas Assim como sou grato a vocês Faça como elas Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Traga a sua energia para cá Vamos agora para a opção número 3 Da Mãe Ansan Minha mãe Vamos ver qual o recado Dos mentores espirituais Para a sua vida Mentaliza aí, por favor Traz a sua energia para cá Entenda, pessoal Não dá para combinar com todo mundo Por isso a importância De você fazer uma consulta Com a sua energia Entendeu? Recado da Mãe Ansan Para a sua vida Mentaliza, por favor Traz essa energia maravilhosa Para cá E que a Mãe Ansan Possa abençoar Cada um de vocês Que aqui estão Tá bom? Vamos ver Mãe Ansan Mentaliza a Mãe Ansan Por favor Salve Mãe Ansan Recado Dos seus mentores Somos do canal Enigma do Oriente Tá? O que a Mãe Ansan O que a Mãe Ansan tem a te dizer Representando o seu mentor espiritual Né? Bom, a Mãe Ansan Fala para você o seguinte Gente É chegado o momento Na sua vida Onde as decepções As tristezas Têm que ir embora Né? E sim Ela fala que isso Irá acontecer Você que está esperando Uma notícia Uma notícia Que vai realmente Trazer uma mudança Total na sua vida Essa notícia Vem, tá? Eu vejo você Tendo uma notícia Muito boa De alguma coisa Relacionada A área da justiça Tá? Essa notícia Vem pra você E você vai ser Muito feliz Com essa notícia Vejo você comemorando Quem está esperando Uma notícia Também De algum tipo De processo judicial Algum tipo De prova Que você fez Você vai passar Alguma coisa Que você se dedicou Muito Estudando Correndo atrás Alguma coisa Que você está Currículo Que você está Distribuindo Alguma coisa Que você se dedicou A fazer Você está esperando Uma resposta E a resposta Vai ser positiva E amanhã Sam fala Que não demora A chegar Essa resposta E logo Você será feliz E você vai dar início A alguma coisa Que você quer Quem está querendo Um emprego Distribuir o currículo Você vai ter início Nesse emprego Você vai ter vitórias Você vai ter duas possibilidades Você vai ter que escolher Ainda o que você vai fazer Para quem está esperando Resultados de provas Você vai ter Esse resultado Resultados de alvaraz Resultados de pensão Adapte a sua situação Ou até mesmo Você que está querendo Fechar uma venda Comprar alguma coisa Você vai ter sucesso Amanhã Sam mandou Te falar isso Agora vamos falar Do amor Que o amor É que nos ama É o amor É que nos faz Vibrar Quem está esperando Ter um começo Com alguém Irá ter Alguém que você está Conhecendo Alguém que você está Se encantando Possibilidade total De você ter Esse relacionamento Com essa pessoa Aqui diz que O momento da colheita Vai chegar Você está se dedicando Você vai alcançar Seu objetivo tão sonhado Para algumas pessoas Pode ser que seja Um triângulo amoroso Onde essa pessoa Vai ter que escolher E ela escolhe você Ponto Para quem não é Triângulo amoroso Essa pessoa Já está encantada Com você E essa amizade Vai sim virar Um relacionamento Vocês vão ter Uma conclusão De um projeto juntos Qual o projeto? Um crescimento De um relacionamento De uma vida amorosa Onde você vai ter Início Na sua vida amorosa De um relacionamento Com uma pessoa Que já gosta de você Sente sua saudade Sente saudade de você Uma pessoa que se dedica a você Uma pessoa que Te dá atenção devida Eu vejo mais estabilidade Com essa pessoa E crescendo Esse relacionamento De vocês Tendo um equilíbrio Tendo na vida de vocês Justiça Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas São pessoas Que não estavam Dando certo Com ninguém E agora É chegado Um amor Um amor De outras vidas Também Um amor Onde você Vai te trazer Uma total Responsabilidade Ética Honestidade Tudo que você Não teve Em outros amores Você irá ter Com esse amor Novo Essa amizade Essa pessoa Que você está conhecendo Aqui não fala De reconciliação Aqui fala De um novo amor Aqui fala De uma nova possibilidade E de abertura De caminhos Na área Como acabei De falar De processo Justiça Trabalhos Então O importante É que Quem escolheu Esse montinho Terá uma transmutação Terá uma energia De início Uma energia De celebração De felicidade E de boas notícias Então Em forma de gratidão Coloque nos comentários Tudo que você acha Que a mãe E essa merece Depois de vir Trazer pra você Essa mensagem Maravilhosa Coloque o seu nome Coloque o nome Das pessoas Que você ama Das pessoas Que você tem carinho Para que a mãe E essa abençoe Cada um de vocês Sinceramente É o meu desejo É que você Consiga todo O seu objetivo Eu fico muito Muito feliz Quando eu olho Nos comentários E vejo Pessoas relatando Que conseguiram Seus objetivos Que as coisas Estão fluindo Que fulano voltou Que conseguiu O emprego Isso pra mim É muito importante Porque eu estou Conseguindo Completar a minha missão Entendeu pessoal Essa é a lógica Esse é todo o fundamento Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Tá bom E lembrando a vocês Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp é novo É o 2198-655-6776 Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Quero mandar Bike Shopping Brasil E a Sônia E a Júnia Mara Pessoal Todas essas pessoas Estão ligadas No nosso canal Enigma do Oriente Tá bom Agora é a vez Da poderosa Da maravilhosa Mãe Oxum Quem ama Mãe Oxum Coloque nos comentários Recado do seu mentor Espiritual Cama Mãe Oxum Oraieie Minha Mãe Oxum Traz 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 a sua mensagem Pra gente Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu sou Igor Silva Gente Nem pior Nem melhor Apenas Diferente Esse é o canal Da Coruja Enigma do Oriente Quem quer ser Corujete aí Coloque nos comentários aí Quem quer ser Corujete Qual o recado Da Mãe Oxum Pra você Pessoal Mentaliza aí Por favor Recado dos mentores Espirituais Pra sua vida Recado dos mentores Espirituais Oraieie Mãe Oxum Bom Vamos lá De cara Mãe Oxum Tá falando aqui Que você vai ter que escolher Entre duas pessoas Vamos lá Pessoal A Mãe Oxum Fala pra você O seguinte Você está Preste a ser convidado Ou convidada A viver um relacionamento Um amor verdadeiro Tá Uma pessoa Demonstrando Muito amor Por você Se declarando Essa pessoa Realmente Tendo momentos Favoráveis Com você Você está No caminho Certo Pra alcançar Seu objetivo A felicidade E ter êxito Pra ter um compromisso Sério Relacionamento Chegando no caminho De quem quer relacionamento A pessoa Está estudando A possibilidade De ter um relacionamento Com você De se dedicar A você Viver uma vida Maravilhosa Ao seu lado É Chegou o amor Vai desencalhar Parabéns Essa pessoa Vai agir Porque tem medo De te perder Sabe que tem que escolher Uma direção E vai sim Se permitir Vivenciar esse amor Essa pessoa Vai se destravar Sabe A tartaruga Vai andar Vai se permitir Por quê? Porque essa pessoa Tem ciúme de você Tem apego Muito apego Muito ciúme Gosta de você E está vendo Que se não tomar Uma decisão Ela vai ficar pra trás Porque Já está aparecendo Outra pessoa Também nos seus caminhos Então A mãe Oxum A deusa do amor Fala simplesmente Pra você Que a pessoa Que você gosta Vai tomar Uma decisão Sem com medo De te perder Tá? Você vai ter que escolher Entre duas pessoas Tá bom? Um amor do passado E um amor do futuro Agora as coisas Agora as coisas vão andar Pra você Que bateu o tambor Você que está rezando Fazendo sinal de fumaça Tomando banho de chuva Agora você vai desencalhar Agora as coisas vão fluir Aí Que delícia Duas pessoas vão brigar Por você Você vai ter que escolher Entre duas pessoas Aqui não tem muito O que falar Gente Mas aqui não é Namorinho não Aqui é relacionamento sério Pra muitos É alguém que você está conhecendo Uma amizade Que já está virando amor Já tem sentimento suficiente Pra vocês Ficarem juntos E pra outras pessoas Uma pessoa do passado Vai ter que disputar você Com alguém Novo Que entrou nos seus caminhos Uma pessoa que está te encantando E está demonstrando pra você Todos os seus valores Ou seja Gente A pessoa do passado Ela volta querendo Reconciliação Correndo Entendeu? Porque se demorar Mais um pouquinho Já era A fila vai andar Aí tem gente Que vai vir no comentário Mas eu não tenho ninguém Tipo aquela Velhinha do pica-pau Mas vai Não tem ninguém Não tem ninguém agora Exu Toma um banho de canela Toma um banho de cravo Espera Exu Espera estar chegando Tu vai ter que escolher Entre duas pessoas Estou falando Tu vai escolher Vai desencalhar Você meu amigo Aí que está ruim As coisas Vai desencalhar Afinal Relaxa tua mente Você vai voltar aqui Vai botar no comentário Igor Bem que você falou Entendeu? Aqui não tem muito o que falar É relacionamento Relacionamento do bom Eu quero é bolo E o bolo Eu gosto de chocolate Falei Fica a dica para vocês Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Gente Quando um mentor espiritual Fala para você Que está vindo amor Pode ter certeza que vem Tirando a brincadeira Acredita que vem Essa pessoa vai se destravar E vai escolher por você Canal Enigma do Oriente Aqui Tudo é diferente Um beijo Enigma do Oriente T passou por mim Se inscreva no meu Ascundo Flip